Você gosta de histórias pós-apocalípticas cheias de suspensa e tensão? Então talvez esse seja o mangá certo pra você. Fala pessoal, eu sou o Luiz Hunziker e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Tenku Shimpan, ou também conhecido aqui no Brasil como Sem Saída. Tenku Shimpan, esse mangá aqui, ele foi publicado no Brasil pela Panini, tá? Preço de capa de R$ 22,90. Ele é grandinho até, achei. Bastante páginas assim no volume. E o que que fala essa história? Qual que é a base de Tenku Shimpan? É um mundo pós-apocalíptico, tá? A personagem principal, a protagonista, ela acorda nesse mundo e tá perdida. Ela não consegue encontrar, acho que o irmão dela, se eu não me engano, na história. E ela começa a tentar ir atrás dele e ela descobre que... Ela percebe que não tem nada na rua, né? Não dos carros, nada. E as pessoas só conseguem se locomover do topo dos prédios. Então ela vai andando de um prédio pro outro, tem passarelas e tudo mais. E começam a aparecer pessoas como esta. São pessoas que estão meio que caçando outros humanos. E, ao que aparenta, essas pessoas estão meio loucas, né? Estão fora de si, caçando os humanos que vivem nesse local. E ela não entende nada e basicamente essa é a base da história. Se você também não entende nada, você vai acabar o per capita sem entender muita coisa. Mas o que envolve essa história, o que desenvolve ela é isso. Eu achei, tem com o Chimpã, ou sem saída, muito parecido com aquele filme Uma Noite de Crimes. São pessoas mascaradas, caçando as outras, tudo mais. Deu muito esse tom, né? Mas transferindo, lógico, pra dentro do contexto de um mangá, tá? E colocando uma protagonista bem defesa, assim, na história. É, mais fugindo do que, pelo menos inicialmente, que combatendo essas criaturas, essas pessoas, né? Tem com o Chimpã, ou sem saída, ele, o roteiro, o argumento dele é de Tsunamiura e a arte do Takahiro Oba. Tsunamiura, Tsunamiura, pô, de onde eu conheço esse nome, não me é estranho. Se você lê o Ajin, você vai lembrar de Tsunamiura, porque ela quem fez, vamos fazer assim, a base do roteiro da história do Ajin. Do primeiro, segundo volume até, mais ou menos. Dali pra frente, ela, o Gamon Sakurai, que tocou toda a história. Mas ela que foi, deu o pontapé inicial pro início de Ajin, tá? Olhando um pouco do volume aqui, da qualidade, né? Essa é a capa de Tenko Shinpã, tá? E essa é a contra capa do mesmo, tá? Páginas internas, ela tem o colorido aqui, na página interna dele, tá? Na mesma forma, do outro lado, mesma imagem, inclusive uma máscara ensanguentada, né? A arte, assim, inicial do volume, né? Ele tem aqui o índice, e aqui começa, propriamente dito, a história de Tenko Shinpã, tá? Então, esse é o começo, e essa é a protagonista, tá? E aqui, como a gente falou, né? As pessoas mascaradas. Tá vendo? Estão matando as outras. Então, vale muito a pena, é uma história bem bacana. Suspensão total de descrenças, tá? Não adianta você querer ler e ficar questionando Ah, mas por que que faz isso? Como é que isso aconteceu? Não adianta, é só ler e abraçar a ideia. E Tenko Shinpã tem poucos volumes lançados aqui no Brasil, você consegue acompanhar ele facilmente, né? Você consegue achar os volumes dele com relativa facilidade. E essa também aqui, acho que é interessante mostrar a lombada do mangá também. Do sem saída Tenko Shinpã, tá? E se vocês curtiram o vídeo, é muito importante vocês curtirem aqui embaixo, né? Deixar o gostei de vocês. Comentar, comenta se você já leu, se você conhece, se você tem interesse, o que você conhece sobre Tenko Shinpã. É importante também você compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que possa se interessar. É muito importante porque ajuda a aumentar o alcance do canal e fazer outras pessoas conhecerem. A gente espalhar a palavra aqui do Moshiroi entre todos. E também é muito importante você se inscrever se não é inscrito ainda. É muito, muito importante pra também ajudar a gente a subir, subir cada vez mais e aumentar a nossa relevância aqui. E poder sempre estar falando sobre mangás e animes e tudo isso que a gente gosta, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. O vídeo bem rapidinho, bem sucinto só pra falar um pouco mais desse mangá. Muito obrigado por estar com a gente aqui e até a próxima. E aí